uns dois ou três campos desse preparado, com equipe treinada. Nós deixamos um polo só preparado, com equipe treinada, que a gente entendia, inclusive, que era o polo que estava mais adequado para ser mostrado. É uma questão de você mesmo identificar quais são os espaços. E eu acho que, na situação que você falou, é bem tranquilo de você começar na sede, já localização, e aí você parte para o seu mundo com o FPR. Não tem problema, não. E equipe, né? Aqui a equipe, nós somos em 3 mil servidores, mas a comissão de recredenciamento deveria envolver umas 30 pessoas. Aí nós agregamos a essa comissão os diretores das unidades acadêmicas, que são mais 25. E aí todas as equipes das unidades da administração central estavam de prontidão. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver o painel do QG lá, que foi feito um head mining, que eu mostrei para vocês, que mostrava as tarefinhas que tinham que ser feitas no último dia. Chamamos a GTIC, falou a GTIC, isso aqui é prioridade, tem que ser feito para ontem. Larga tudo o que está fazendo e vai fazer. Mas isso só foi possível como eu estou te falando, porque a reitoria comprou a ideia e numa reunião de gestão nossa falou, ó, o que o Hércules e a comissão de recredenciamento falaram que é para vocês fazerem, é para parar o que está fazendo e é para fazer. Então, assim, não dá para dimensionar a equipe, porque a cada momento que a gente tinha demandas específicas, por exemplo, documentação, a pasta de documentos dos professores. Isso foi uma demanda que a gente identificou há um ano atrás. Então, isso foi mobilizado para a reitoria de gestão de pessoas, que mobilizou 20, 30 pessoas para fazer isso. Mas, depois de fazer isso, tem o processo de atualização e uma política de que todo servidor novo que tomar posse, e a gente está tendo concurso um atrás do outro aqui, todo servidor novo que tomar posse, o documento, além do SEI para a pasta funcional, ele já vai para o Drive também. Então, mudou o político, mudou a estratégia. Então, a equipe, digamos que a equipe era muito grande, apesar de ser poucas pessoas que estavam à frente, as pessoas laterais que estavam envolvidas eram muitas pessoas. Só um rápido complemento, professor, e a produção, vocês só pegaram o que foi possível pegar pelo DOI online, não pediram para os docentes entregar? O que nós pegamos automaticamente foi só o que estava no DOI. aí existia o outro movimento das unidades acadêmicas fazerem isso por conta das próprias avaliações de curso, e a pasta é a mesma. Então, lá no CAX, naquele sistema que eu mostrei para vocês, só vem informações que são puxadas de maneira automática, mas quando ele clica na pastinha lá de documentação do docente, aí a pasta vem completa, não tem como te garantir que todos os professores estavam com tudo lá, mas foi feito esse esforço e esse movimento para que tudo estivesse lá. e a gente inclusive frisou isso muitas vezes e colocamos pessoas das prorretorias de graduação e de pós-graduação e pesquisa para fazer conferências nessas pastas, porque às vezes você passa a tarefa e acha que está bonito, por exemplo, a faculdade de computação, que é a minha faculdade, a unidade da faculdade de computação, eu passo a tarefa para eles, mas se eu não acompanhar se isso está sendo feito, colegiado de curso NDE, onde é que estão as atas das reuniões, as resoluções, isso está com eles, então eles ficaram com essa tarefa de fazer, mas a nossa prorretoria de graduação e a de pesquisa e pós-graduação ficou com pessoas responsáveis por monitorar, e aí tinha alerta mesmo, o curso tal não colocou os documentos na pasta, tem que fazer isso até tal dia, então, um trabalhinho, mas sim, eu digo que uns 80, 90% de tudo foi levantado, e sempre com aquele receio de na hora da visita ali, o avaliador clicar no nome do inocente que tivesse falado em alguma coisa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Perfeito, isso também foi pergunta lá no Exude, acho que é uma inquietação de todos nós como lidar com toda essa documentação, mas lembro da tua fala inicial, de tentar fazer pelos meios que tinham essa coletagem e só depois não conseguindo, por meio desses recursos, pro GEP, e o que está por meio do DOE, então, aí sim, falar com o servidor. Denise, você levantou a mão novamente, mais uma pergunta ao professor Erickson. Sim, na verdade, eu estou de porta-voz do arquiteto Dario, que é meu colega, ele está sem microfone, ele pediu para eu fazer uma perguntinha aqui, ele quer saber se as edificações da UFMS estão tão antigas quanto as nossas, porque nós temos edificações bastante antigas, a maior parte da nossa área construída, nós temos um total atualmente de aproximadamente 585 mil metros quadrados de área construída, a maior parte é de prédios antigos que foram construídos antes da normatização de acessibilidade, então, ele quer saber se a UFMS também é assim e se você tem de cabeça a área construída da UFMS. De cabeça, eu não tenho mais, eu tinha no dia da visita lá, estava tudo decorado, mas eu posso mandar no PDI, a gente tem todas essas informações, inclusive, isso é bem bacana, porque a gente decorou todos esses números na época e durante a visita, quando alguém ia lá e visitava o banheiro, quando voltava para mim, eu falava assim, ó, lembrando que não é só esse banheiro que a UFMS tem, a UFMS tem mais de 300 banheiros adaptados, conforme está no PDI, então, essa estratégia foi bastante bacana também para evidenciar, né, esses números que estão no PDI, mas se caso eles não tenham visto, a gente está reforçando. Nós temos as instalações antigas também, mas hoje nós temos mais instalações novas do que antigas. A UFMS, ela foi construída num core aqui na cidade universitária, que é o que nós chamamos de corredor central, esse corredor central são prédios antigos, no campo de Corumbá nós temos, inclusive, algumas edificações que são tombadas, né, mas o que cresceu a UFMS ao entorno desse core são principalmente a partir de 2007 do Reúne. Não sei se vocês passaram aí também para a experiência do Reúne, né, mas hoje nós temos uma, quando vocês falam que vocês têm vários campos dentro de Curitiba, nós aqui temos uma cidade universitária onde as várias faculdades, as várias unidades acadêmicas estão dentro dessa mesma cidade universitária, tá, o que eu lembro de cabeça aqui é que nós temos uma área de 300 mil hectares, que nós temos reserva legal também, floresta, tem as capivaras andando aqui, como aí também tem, eu fiquei sabendo que aí também tem. Então, assim, temos instalações antigas também, né, essas instalações elas também foram modernizadas com os elementos de acessibilidade, inclusive, em um dos laboratórios que nós fizemos a visita, o laboratório de histologia, que ele fica dentro de um espaço desse, e que eu fiz questão de ir na volta, na chamada ali do Rostick, quando fez essa visita, eu falei na minha apresentação ali que aquele espaço tinha mais de 40 anos, que estava revitalizado, como eles tinham visto, mostrando que a UFMS não tinha abandonado seus espaços antigos. Aquele teatro, não sei se a Giovana esteve na abertura, a abertura foi num teatro, um teatro que cabe 700, 800 pessoas, aquele teatro lá é histórico, é um patrimônio aí de 40, 50 anos, e é um espaço que está revitalizado, que está modernizado, que atende as normativas, então, assim, a gente tentou também sempre trazer essas, que a gente também chama de pérolas, não é só deixar tudo bonitinho que está novo, que é possível, mas também revitalizar aquilo que é mais antigo. Beleza, obrigada. excelente. Mais alguma pergunta ali para o Hércules? No chat, nós não recebemos nenhum comentário, o comentário foi sobre a UAB, que você também acabou abordando, sobre os polos. Sarinha? Eu tenho uma pergunta, ali, Hércules, quando você ali trouxe no sistema de evidências de vocês ali, você falou que no texto para os avaliadores, para facilitar ali a leitura dos avaliadores, você direcionar o texto para o conceito 5, né? E eu queria saber que naquelas palavras-chave dos indicadores do conceito 5, vocês hiperlinkaram algum arquivo? Eu vi que estava em destaque, então, quando os avaliadores, eles faziam a leitura do texto nas palavras-chave, eles clicam e abrem a evidência, seria isso? Não necessariamente nas palavras-chave. A gente usou as palavras-chave que estavam lá no instrumento de avaliação, então, a gente tentava puxar sempre essas palavras-chave. Às vezes, a palavra-chave, ela está com uma forma de escrever que não é exatamente a evidência que você tem. Então, a gente colocava a palavra-chave e discorria um texto para explicar o que nós entendíamos que representava aquela palavra-chave. E se aquilo ali fosse uma evidência que era um link externo, a gente lincava não a palavra-chave, mas a evidência que estava sendo apresentada. Então, existia muita evidência que estava no banco de evidências e evidências que estavam linkadas também no texto de destaque. Existem as duas coisas? Entendi. Mas não tinha nada que estava no destaque que não estava replicado lá no banco de evidências e que não estava replicado no drive lá, que é aquele plano C, né? Que é o drive do tempo. Caso o avaliador gostasse mais do drive, né? Ele pudesse ali, como quisesse, no sistema, né? Eu lembro dessa sua fala. A gente, inclusive, construiu, copiou lá do C.A.X. o texto de destaque, colocou num documento PDF bonitinho e colocou ele dentro do drive e na pasta do indicador. Então, se ele não quisesse usar o C.A.X. fosse só para o drive, ele também tinha o texto de destaque lá. Interessante. Muito bom. Obrigada. Eu queria aproveitar, nós estamos aqui em peso com a nossa equipe multidisciplinar, E, a nossa equipe multidisciplinar aqui, ela realmente é composta por servidores técnicos que têm experiência na doutoria, por servidores da C.P.A.D. da área pedagógica e por docentes, né? Que já, de alguma forma, atuavam conosco e nós dividimos em quatro áreas de atuação, né? O pedagógico, a acessibilidade, o tecnológico e agora eu esqueci um eixo, me perdoe. Mas, a equipe toda está aqui e como a gente sabe, a equipe multidisciplinar é um ator essencial na gestão da educação à distância, né? De diferentes maneiras, como indicador num dos instrumentos, mas permeando vários outros, né? E aí você disse que uma das reuniões foi com a equipe multidisciplinar e que mesmo quietinho você estava ali acompanhando. Então, poderia compartilhar mais ou menos para que a equipe aqui saiba como mais ou menos vai essa reunião com a equipe multidisciplinar? Sim. Ela, basicamente, ela vai focar no indicador que fala da equipe multidisciplinar. Deixa eu abrir aqui o indicador. É quatro, tem quatro, seis. Quatro, seis é sistema de controle de produção e distribuição de material didático. e tem tem uma equipe multidisciplinar mesmo que eu acho que é nem dois. Ou uma equipe deixa eu achar aqui, não pode ser aí. Quatro, três, quatro, 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 tem o 2.6, que é o PDI, Política Institucional para a Modalidade EAD, o 2.2, Planejamento Didático Instrucional e Política de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, e o 4.6, basicamente, é focado nos elementos que estão ali. O que a gente sempre fez em todas as reuniões? nós também fizemos a preparação com as pessoas que iriam participar dessas reuniões. Preparações sempre no sentido de mostrar o que era a avaliação, a importância dela, mostrar o instrumento, focar os indicadores que iriam ser base para aquela avaliação. E aí, a gente pedia que essas equipes montassem, tirando a equipe de professores e técnicos, as outras equipes todas montaram uma apresentação. então, quando a comissão avaliadora começava a reunião, alguém da equipe pedia, nós temos uma apresentação, a gente queria mostrar para vocês como é que funciona a equipe multidisciplinar aqui na nossa instituição. E aí, mostrava tudo bonitinho em apresentação, visual, remetendo aos indicadores que tratam da temática. E aí, a comissão avaliadora só faz questionamentos de coisas que ela não percebeu que estava evidenciada ali na fala. Isso foi bastante importante na equipe multidisciplinar e na equipe tecnológica. Na equipe tecnológica, eu acho que você, inclusive, vai ter a equipe multidisciplinar que está lá. Então, existe muita interseção. Na nossa equipe de técnicos, equipe multidisciplinar e equipe tecnológica, há uma interseção dessas pessoas. A gente até ficou meio preocupado com o que eles iriam achar. Teve uma avaliadora que falou assim, você também estava na reunião e tal. A gente nunca entendeu se isso era positivo, se isso era negativo, mas se ela tivesse feito algum questionamento, eles iriam explicar. E nós treinamos também essas pessoas para que sempre que a pessoa fosse falar, ela se apresentasse. Eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa na instituição, estou aqui desde tal e tal ano, eu faço isso, isso, isso. Então, para além dessa apresentação que alguém conduz, um líder ali vai conduzir, as pessoas que forem indagadas, elas estariam preparadas e meio que instruídas a como se posicionar, para não ficar um discurso muito solto, mas também a gente não direcionou que eles tinham que responder tudo positivamente, mas de forma bem bacana a gente percebeu que tirando a reunião com os estudantes, que é essa que a gente não consegue controlar, lá nós tivemos, nós não participamos, nós tivemos feedback, nós tivemos posicionamentos que eram positivos e posicionamentos que eram negativos. e isso foi bacana porque a comissão avaliadora depois trouxe esse feedback para a gente de que se tudo fosse positivo, parecia que estava maquiado. Então, a gente percebeu que tinha aluno que estava reclamando e reclamar faz parte do processo, mas que eles entenderam também que tinha aluno defendendo a instituição, então, isso era bastante importante também. Mas, em minhas gerais, reunião com equipe técnica, técnicos administrativos, eles focam muito na progressão da carreira, se eles conhecem como é que é a progressão, plano de saúde, se existe alguma coisa relacionada à qualidade de vida no trabalho, ergonomia, CPA sempre é remetida, eles fizeram questionamentos do tipo assim, o que a avaliação institucional, o que você, como técnico, percebeu de reclamação ou de posicionamento seu na avaliação institucional e que reverberou na gestão e que provocou no resultado para a instituição. Então, isso aconteceu tanto na equipe de técnica quanto na equipe de docentes. Docentes também, questão de participação nos órgãos colegiados, progressão de carreira, CPA, docentes foi também, aqui na IAD, também foi feito uma, também remeteram à questão da produção de material didático, apesar de isso ser equipe multi. Na nossa apresentação da equipe multi, a nossa líder da equipe multi tinha a professora Daiane, ela que conduziu toda a fala, todos os nossos modelos de produção de material, os templates. Então, quando foi na reunião de professores, eles quiseram saber será que aquilo que a equipe multi falou é verdade? Será que não existe conflito? Então, os professores estavam ali justamente para confirmar ou para falar que não é aquilo que está acontecendo. E eles fazem muito essa jogada de justamente perceber se uma reunião é conflitante o discurso com a que veio da outra. não sei se eu respondi tudo, mas... Excelente, não, excelente. Respondeu sim. Eu estou olhando aqui, nós não temos mais nenhum candidato à fala, haveria alguma pergunta a mais, já estamos avançados um pouco do tempo, porque a prosa é sempre boa, a aprendizagem é muita. Alguma consideração a mais a ser feita? Não? Então, nem no chat, nem aqui, eu acho que a gente pode, então, partir para a finalização desse encontro. Reforçando, Hércules, o agradecimento imenso pela tua generosidade na partilha de toda essa experiência, de toda essa expertise e pelo acolhimento que nos deu, sempre muito receptivo e, assim, esteja certo de que vai ser muito valioso para nós, para a UFPR, esse diálogo com vocês. Também ficamos aqui à disposição para aquilo que, como instituição, também pudermos continuar com uma parceria com a UFMS. A gente continua ali, né, no polo, nas questões do AV, né, se encontrando, então, estamos por lá, mas agradecer imensamente a tua fala, a tua palestra, agradecer aos presentes, né, agradecer imensamente por estar conosco, por essa preocupação, também por esse cuidado com a instituição e, em especial, com a educação à distância, agradecer a equipe multidisciplinar, os servidores da CIPAD aqui presentes, a comissão organizadora desse evento, muito obrigado, aos nossos estudantes que estiveram aqui mediando, cuidando aqui do nosso chat, então, meu muito obrigado, meu obrigado também aos colegas da Prograde, sempre nos apoiando nesse trabalho que também é coletivo e colaborativo, então, deixar aqui o nosso agradecimento, vamos seguir fazendo a tarefinha de casa por aqui, Hércules, muito obrigado e a gente se encontra. Um beijo, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal, não esqueçam de marcar avaliação de satisfação que isso também vai computar a presença de vocês no evento. Tchau, tchau, pessoal. Tá bom, muito obrigado. Continua a disposição, viu, Giovanna, Sarah? Obrigada, Hércules, Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Obrigada. Até mais.